Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, comunidade e imprensa. Quero parabenizar todos os professores, em especial os que se encontram, e ressaltar o quanto essa profissão tem meu respeito e minha admiração. São verdadeiros heróis que, com as adversidades e a falta de valorização hoje em dia, levam seu amor, sua dedicação e seu respeito, fazendo com que as pessoas que lá buscam conhecimento se transformem em pessoas melhores. Meu parabéns e obrigado, professores. Obrigado.